Música Música Minhas meninas são frances de feliz LAPA Música 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 Fale google Cruz R 小iche Automunismo Música 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 E te peguei se deu no valeu prazer em Cosmos E nem já está no término, sem estar se tornando pra mim E nem se tornou a ser, nem se livrou, não se quer A silêncio E sem ser na condição, sem ser, sem ser, sem ser Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Oba, Oba, Oso, do universo, do rejo, Maq-Law! Em sombra dramos de Pinaram! Seis, from Shadow! Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL Sabe por frente, tensão, pode mudar, e o Kroos Depois de frente, de frente, de frente, para o dia Daqui a parte, semana, de novo, este é velha de arco E a vida de me lembra, fora que é A cor, na perião, este tipo, e eu da igreja, pra ver que é O fãncense, é interdicção, O que o pão é o meu deus? O pão é o meu deus? O que o pão é o meu deus? O que o pão é o meu deus? O pão é o crime de infalice, O Lúcio, é o meu deus? A CIDADE NO BRASIL